Ah, me deu poder mano. Aiiiii Aiiiiii Já vi que o card zé bom Beleza 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 Boa troca ai Doisão Esse cara pediu Tiriiriiii Mano, não farma minha wave não, cara Eu vou virar o Coringa, Tim Eu vou virar o Coringa nesse jogo Joga pra nós Ah, mandei eu ai Você tem um problema Um alívio foi escravo Tira isso Um inimigo foi escravo Mano, help, help Mano, tipo Ah, tipo Ah, ok Ok Eu vou virar o Coringa Eu vou virar o Coringa Ah Eu vou virar o Coringa Um 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 e aí o cara tá achando que não tô valendo nada também né ai já é camisa aqui me pariu então corre aí para a pista então vai feio você é feio ó a boca aí ajuda mano mata ele e aí oi 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 nada dá certo no meu game eu tô falando de vocês mano segura esse jogo o resto da minha vida oi 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 Não vi o Yone, velho, de paia, não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia. Não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia. Não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia. Não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia. Não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia. Não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia. Não vi o Yone, de paia. Não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia. Não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia, não vi o Yone, de paia.